Olá, essa é uma edição especial do programa Formação em Debate sobre o tema apoio matricial. A nossa convidada é Mônica Martins de Oliveira. Ela é professora do curso de apoio institucional da Secretaria Municipal da Saúde. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições do programa. Vamos lá. Quem enviou para a gente foi o Lincoln, da UBS José Bonipácio II. Ele pergunta o que é o apoio matricial que a gente vai falar hoje. Oi, Lincoln. Obrigada pela sua pergunta. O apoio matricial é entendido como um arranjo e uma metodologia de trabalho para reorganizar os processos de cuidado, no qual eu sinto a lista que, originalmente, não fazem parte das equipes de referência, possam oferecer a essas equipes um suporte assistencial e também um apoio técnico-pedagógico para as questões em que essas equipes de referência tenham dúvida ou outras questões que ajudem os profissionais a qualificarem o cuidado aos usuários. É ótimo. Lincoln, obrigada pela sua participação. O pessoal da UBS também é isso aí. Tem que participar, reunir a equipe e participar dentro dessa conversa. E tem mais dúvidas aqui. Vamos para mais uma. A Cris Pélez mandou para a gente por e-mail. Mônica, como funciona o matriciamento em unidades tradicionais? Pois no momento se fala muito em matriciamento em ISS. Nesse caso, como fica a UBS? Oi, Cris, bom dia. Então, por que se fala mais do matriciamento nas estratégias de saúde da família, nas ISS? Porque em 2008, quando o Ministério cria a portaria sobre os NACs, os apoios, os núcleos de apoio à saúde da família, ele já nasce bem ligadinho às estratégias de saúde da família, pensando no apoio matricial para a atenção básica. Nesse momento, se privilegiou, portanto, as estratégias de saúde da família. Entretanto, a gente sabe que existem múltiplos arranjos para a atenção básica. Dentre eles, há as unidades básicas de saúde tradicionais. Sei que aqui em São Paulo tem bastante essa tradição de trabalhar com a UBS. Então, também é possível fazer o apoio matricial nas unidades básicas de saúde. Se não for por meio dos NACs, que também podem fazer esse apoio às unidades básicas de saúde, também pode ser feito por outros especialistas que interagem com a equipe da unidade básica de saúde. Mesmo os especialistas que já compõem a UBS, como, por exemplo, ginecologistas, pediatras e outras categorias que possam existir os especialistas, também podem fazer esse apoio matricial, que é oferecer essa retaguarda especializada e esse suporte técnico-pedagógico que eu havia falado anteriormente. É uma relação, o que se pretende com o apoio matricial é sempre uma relação dialógica para qualificar o cuidado ao usuário. Portanto, existem muitas formas de se fazer isso. E esse modelo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, no seu contato com a ESF, é um modelo privilegiado pelo Ministério, mas não é o único. Existem muitas outras configurações possíveis. Em Campinas mesmo, a gente tem outras configurações um pouco diferentes das que tem em NAC. E acredito que também é muito possível trabalhar com a unidade básica. Intentando, um ponto fundamental para que isso aconteça na unidade básica, é que existem espaços democráticos para se fazer essa discussão de casos e compartilhamento de saberes. Então, por tanto, é preciso romper essa lógica de fragmentação. É preciso que cada vez mais os profissionais interagirem e trabalhem em equipe, de forma compartilhada, para produzir o cuidado e para elaborarem e desenvolverem os projetos terapêuticos similares do seu visual. Olha quanto é assunto importante. A gente, com certeza, ainda vai me ensinar alguns detalhes aqui. Por isso que é importante essa participação. Cris, obrigada. Vamos para mais uma dúvida. A Sônia Márcia, no final do telefone 9007, mandou por WhatsApp. Como deve ser aplicado o apoio matricial? Muito obrigada, Sônia, pela pergunta. O apoio matricial, a metodologia de trabalho, ela não prevê uma receita física sobre como fazer o apoio matricial. Mas existem algumas diretrizes que não sejam esse trabalho e que hoje são muito importantes. Um primeiro ponto é que o apoio matricial funciona muito bem quando ela tem equipe de referência. Então, uma determinada equipe de apoio, ela sabe para quais equipes de atenção básica ou outras equipes ela é referência e que ela vai poder ser acionada. Nesse sentido, é importante combinar tantos espaços rotineiros, que se inspiram na agenda cotidiana dos profissionais de atenção básica, na rotina dos serviços, como também o apoiador matricial precisa disponibilizar os seus contatos para alguns casos de emergência também, que podem surgir fora do horário programado, para as discussões. Então, é importante que ele seja de fácil acesso. E aí, se trabalha com diferentes tecnologias, com diferentes dispositivos para se fazer o apoio matricial, que vão desde consultas compartilhadas, reuniões de educação permanente, elaboração de processos terapêuticos, ações no território, ações com grupo. Todos esses dispositivos fazem parte do trabalho de apoio matricial. E ele vai combinando a depender da demanda das equipes e do território apoiado. E aí, é sempre bom combinar com as equipes as agendas e fazer esse contrato de trabalho. Além de combinar os horários e essa possibilidade de contatos emergenciais, também é importante combinar os critérios para encaminhamento, para troca dos casos, combinar essa metodologia diferenciada de trabalho e também conhecer junto o especialista de apoio matricial com os profissionais da função básica, conhecer e compor juntos projetos para aquele território e para a população adescrita. Ali, o diálogo está sempre presente. Exatamente. O diálogo é a chave para esse método de trabalho, alcançar o sucesso. Exatamente. E vamos ver qual é a próxima dúvida. Será que é a sua? Vamos ver? Ah, é do Jareza Henrique, final do telefone 4017. Ele pergunta quais são os principais obstáculos à implementação do apoio. Hoje, o Jareza, a gente sabe que o apoio matricial, ele, embora tenha ganhado bastante visibilidade nos últimos anos, ele parte de uma proposta de trabalho contra-hegemônica. Por isso que eu falo isso, de ser contra-hegemônica. Eu estou chamando de contra-hegemônica porque se trata de um processo de trabalho que se difere tanto daquele formacinho que a gente aprendeu durante a nossa graduação em saúde, como também difere da forma como, fortemente, se organizaram os nossos serviços de saúde, onde cada um trabalha de forma isolada, como se numa linha de produção. Se cada especialista faça o seu trabalho, também o seu trabalho, sem dialogar com o outro, que no final, se só dá um cuidado, um pedacinho do usuário, que ele vai sair com um cuidado, um cuidado excessivo. Mas, na nossa prática, e também alguns estudos apontam isso, não é verdade que essa linha de produção, no final das contas, produz um cuidado excessivo. O que a gente encontra é, muitas vezes, um trabalho totalmente fragmentado, em que o paciente fica mais perdido do que quando ele entrou para a nossa rede de atenção à saúde. Então, por se tratar de uma forma de trabalho diferenciada, com a qual a gente não está acostumado, a gente se trata de alguns obstáculos. Alguns têm a ver, justamente, com aquilo que eu estava falando, com a formação, em que a gente precisa, um dos obstáculos é a nossa dificuldade de compartilhar saber. O trabalho do apoio matricial combina uma transição, sempre uma intercomunicação entre o saber de núcleo e o saber de campo. Portanto, é cada núcleo de saber trocando com o outro para ajudar aquele território, para ajudar os usuários. O primeiro obstáculo a ser vencido é esse, romper com essas vaidades de núcleo, com esses encaixouçamentos das especialidades. Outro obstáculo, que não é só para apoio matricial, que há muitos outros arranjos também, mas que vocês que estão na rede sabem muito bem, é que a gente convive com excesso de demanda e necessidade da oferta. E aí, muitas vezes, o apoio matricial é visto como aquela equipe que vai resolver toda a demanda. E aí, cria-se uma expectativa que não pode ser totalmente cumprida. O apoio matricial vai, sim, ajudar, vai aumentar a resolutividade dos casos, mas não se pode trabalhar com essas expectativas de dar conta de toda a demanda. Então, esse é um outro mito, outro obstáculo a ser de feito. Outro obstáculo que a gente tem encontrado, e que é muito importante que se diga, que é um dos grandes nós, o bom andamento de apoio matricial, é a questão dos espaços dialógicos e espaços democráticos nos serviços de saúde. Qual é o apoio matricial, qual é o apoio matricial, é fundamental que a gente tenha esses espaços de troca, de compartilhamento de saber, em que todos sintam que possam falar, que possam opinar, e que, conjuntamente, possam construir estratégias de enfrentamento para os problemas. Não sempre a gente tem isso nos serviços. Então, esse é um outro obstáculo que é preciso ser vencido para que o apoio matricial tenha um bom andamento. Olha, Jarejo, mas não foca nos obstáculos, não. Agora, você já sabe qual é o que é? Foca nos resultados, nos benefícios que isso vai trazer para o seu trabalho, para o trabalho da sua equipe, principalmente para o paciente que vai receber lá na frente, não é? Exatamente. Bom, é claro que nós queremos responder essa pergunta ao vivo aqui no programa, mas se não for possível, escreve para a gente agora, por algum motivo, está corrido, é isso? Está só ouvindo a gente rapidinho? Não tem problema. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, fazer contato com a nossa produção, mesmo depois do programa. O importante é que você não fique com a dúvida, tá? Os contatos estão sempre disponíveis para a sua participação. É um canal aberto, ok? Para você. Então, vamos para mais uma pergunta. Essa veio para o WhatsApp, que é o 02-19. A pessoa pergunta quais elementos favorecem o apoio matricial, Mônica. Eu acho que essa é uma ótima parte para complementar a saúde do Arete. Isso, eu amo. Já que a gente tem alguns obstáculos, a gente também tem coisas que favorecem e que ajudam, sim, a superar os obstáculos. Então, eu tenho que lembrar que em muitos lugares do nosso país, e aqui em estado de São Paulo, no município de São Paulo e em outros municípios, o apoio matricial tem conseguido, sim, foi efetivado. E tem conseguido alguns resultados bem interessantes. E o que favorece para que a gente consiga ter esses resultados interessantes e de fazer aqueles resultados que vocês têm falado. Um deles que a gente tem encontrado é fazer uma construção, desde o início, uma construção passada entre o apoio e a equipe de referência sobre como eles vão trabalhar juntos. definir os critérios, definir a agenda. Quanto mais compartilhados for essa construção, melhor fica. Outra coisa que favorece muito é conseguir fazer com que os profissionais disponibilizem a sua agenda, de modo sistemático, periódico, espaços para que os encontros aconteçam, sejam para que as discussões de caso possam acontecer e também para que possam fazer movimentos de capacitação, de educação permanente de forma conjunta. Então, ter esses espaços periódicos é muito importante. Ah, não dá para participar pela equipe, você não consegue parar o serviço inteiro, né? E tudo bem, vamos organizar os passos da equipe, cada dia a gente se calça com uma parte da equipe, não tem problema, desde que a gente consiga uma consciência nesses espaços, tá bom? E outro elemento que a gente tem encontrado como um bastante favorecedor do apoio nutricional é poder contar com a parceria dos gestores, com a parceria dos apoiadores institucionais, para poder facilitar e, às vezes, mediar as relações que, pois a gente era posto em estado conflituosa, entre o apoio nutricional e a equipe de referência, vale a pena a mediação dessas figuras. A participação com os gestores, então, sobre como trabalha o apoio nutricional, isso facilita muito, porque aí os gestores ajudam a divulgar para as equipes como que se pretende que se faça esse trabalho, e também a importância da participação do apoiador institucional, porque o apoio nutricional, ele trabalha muito pensando na articulação da rede de assistência, da rede de saúde, da nossa rede intersetorial também. E aí, o apoiador institucional, ele conhece bem os membros dessa rede de atenção à saúde, e ele pode ajudar o apoio nutricional para aqueles que ficam ainda mais efetivos, para facilitar o acesso e toda a locomoção do usuário por essa rede de atenção. Então, esses são alguns fatores que têm ajudado muito, a gente tem visto isso em alguns estudos e também na prática. Ótimo, tem mais dúvidas aqui, gente, vamos para mais uma. Essa também veio para o WhatsApp, no capítulo 567. Há estudos comparativos que mostram o número de encaminhamento para especialidade em unidade com e sem apoio? Ótima pergunta. Bom, por que se fala em um comparativo de número de encaminhamento para especialidade? Qual é a partir desse trabalho do apoio nutricional? Porque, como eu estava dizendo, o apoio nutricional, ele ajuda a articular melhor essa rede de atenção, mas ele também é um importante componente para ajudar as equipes de referência, as equipes de atenção básica, essas equipes de atenção básica, que são as ordenadoras de cuidado dos usuários dentro da rede, o apoio nutricional, as ajuda a poder identificar melhor e a construir critérios mais qualificados para saber quais fatores são mais prioritários nesse acesso à rede. Então, ele consegue organizar melhor esses encaminhamentos e também tem um papel fundamental para conseguir diminuir o número daqueles encaminhamentos que são quais podem ser resolvidos pela atenção básica. Vocês sabem que a atenção básica, ela tem um grande potencial de resolutividade. Estudos apontam que 80% dos casos são passíveis de serem atendidos na atenção básica. Então, o apoio matricial ajuda a identificar quais são esses casos que precisam e que não precisam passar para a rede especializada de assistência, para a rede especializada de saúde. Então, se a gente tem alguns números, eu não conheço muito bem o Realidade de São Paulo, mas a gente já começou a ter alguns números nacionales. Os NACs, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que trabalham com o apoio matricial, eles estão sendo avaliados dentro do programa de avaliação melhoria da qualidade. O PEMAC tem até uma parte específica para essa avaliação dos NACs, que é o AMAC, que vocês devem estar por dentro do que está rolando aí na rede. Então, alguns dados que já foram produzidos de outros ciclos, do PEMAC e do AMAC, já têm mostrado que unidades com apoio matricial e com o NACs, elas têm conseguido melhorar a articulação da rede de atenção à saúde. Então, isso já tem sido um resultado positivo do apoio matricial e que a articulação da rede de atenção à saúde, melhor quando tem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, isso é consequência, também é resultado dessa diferenciação dos números de encaminhamento. É importante lembrar o seguinte, mesmo que a princípio não se mude os números, a gente muda a qualidade e isso já faz toda a diferença. Vamos lá, olha, eu tenho mais dúvidas aqui, eu estou esperando a sua, vamos para mais um, hein? 1.630, afinal do telefone que manda a pergunta para o WhatsApp, por que as equipes de apoio são chamadas de interdisciplinares? As equipes de apoio, elas são multiprofissionais e interdisciplinares. Quando eu falo que elas são multiprofissionais, é porque especialistas de diferentes categorias, psicólogos, teólogos, dematologistas, fisioterapeutas, aconfitoristas, todos eles podem compor uma equipe de apoio matricial. Então, são profissionais de diferentes categorias que trabalham em equipe com as equipes de referência. E aí a gente fala que elas são interdisciplinárias, porque essas diferentes categorias, essas diferentes especialidades, elas trocam entre si. Elas trocam o saber especializado específico de cada núcleo de saber, de cada especialidade, para compor um saber filar, um saber singular, um saber único, que esteja referente e que esteja útil àquela situação, problema que se apresenta. Então, ok? É por causa dessa troca entre os diferentes saberes que a gente chama de trabalho interdisciplinar, esse trabalho que passou em matricial fácil. Ótimo. Tem mais dúvidas, viu, Mônica? Vamos para mais uma. O Eclid Santo, sinal 939, mandou para a gente a pergunta Qual a relação entre equipe de referência ou apoio matricial? Ótimo, Eclid. É o seguinte. As equipes de referência, elas são entendidas, como as aquelas equipes que também são multifacionais, que são equipes de atenção básica, que são responsáveis longitudinamente, por uma clientela adquirida. Um número específico de usuários no mesmo território, que são sob responsabilidade daquela equipe de referência. E o que são os seus pais e equipe de referência? Porque é com eles que os usuários têm o maior contato. O contato longitudinal, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, para o que eles precisarem, em termos de equidade, em termos de produção e saúde, eles contam com equipe de referência. É importante que os usuários tenham uma equipe de referência, porque aí ele consegue criar um vínculo e ele consegue ter um acompanhamento diferenciado, porque é aquele personagem que conhece ele, conhece a família dele, já sabe da história dele, e que então pode estabelecer um laço mais acessível e um laço de maior proximidade que facilita, na hora da gente desenvolver os nossos projetos terapêuticos. E aí, as equipes de apoio material, como eu disse, são aqueles especialistas que, ao princípio, não fazem parte dessa equipe de referência. Essa equipe de apoio não está o tempo todo nesse contato com o território. A lógica dele de trabalho, ela é um pouco mais verticalizada, digamos assim, do que a do apoio, a do que a da equipe de referência, que está o tempo todo em contato com o território e com os usuários. As equipes de apoio, elas são chamadas para aqueles casos identificados pelas equipes de referência como aqueles que precisam de uma ajuda um pouco maior, que precisam de algum saber especializado para que possam ter a sociedade efetivada. Então, as equipes de apoio, elas vão ajudar as equipes de referência a aumentar a sua resolutividade. E aí, são contatos que referem-se a situação problema ou aquele caso específico. E também, há outros temas, há outros apoios pedagógicos que possam se fazer necessários. Então, a equipe de apoio matricial tem como sua responsabilidade, como sua referência, como sua, tem que ser adscrito a ela, equipe de referência. E aí, então, a gente diz que o apoio matricial é responsável por, tem duas grandes responsabilidades. Ele é responsável por duas grandes partes aí. Uma que é, o apoio matricial é responsável pelas equipes e o apoio matricial é também responsável pelos usuários que estão tendidos por essas equipes. Não é de referência. Ótimo, mais uma dúvida esclarecida. Eu quero lembrar vocês, o programa já está quase, não é, sim. Mas corre lá, já tem só um debate para a gente responder essa dúvida ao vivo aqui no O apoio matricial, ele, como a gente já tem, é o seguinte, o apoio matricial, ele, como a gente já tem, tem visto aqui no nosso programa de hoje, ele é, assim, um grande partidário, um grande arranjo, um grande dispositivo para relações mais democráticas, relações mais democráticas de trabalho, relações mais democráticas de cuidar. Então, se a gente lembrar que a humanização do SUS passa por qualificar o processo de trabalho, faz por qualificar esse cuidado oferecido aos usuários, a gente entende que essa democratização faz tudo isso, ajuda essa qualificação dos processos de trabalho e dos usuários. A gente acredita nisso porque o apoio matricial, ele é capaz de potencializar o trabalho em equipe, ele aumenta a retorretividade da atenção básica e ele é sempre um comentador de estratégias, de ações voltadas para a clínica ampliada. E a clínica ampliada é a clínica que inclui o sujeito, que inclui o usuário e que trabalha sempre tendo em vista o aumento dos coeficientes de autonomia dos usuários. E todos esses prefeitos, todas essas estratégias, todos esses conceitos estão infinitamente articulados com a humanização. Aliás, o apoio matricial é uma das estratégias previstas, por exemplo, pelo programa do Manisa Sim, como um dispositivo e um arranjo para se conseguir fazer a clínica ampliada e a humanização. Ótimo, vamos para mais uma rapidinho, dá tempo? Mais uma aqui, final 1595, em que ponto o apoio matricial visa o vínculo do profissional da saúde com o usuário para uma melhor resposta do projeto terapêutico? O apoio matricial está sempre todo preocupado para aumentar o vínculo e a volatilidade nessa relação do profissional da atenção básica, profissional da equipe de referência com os usuários. O apoio matricial, ele entra em cena justamente naqueles pontos em que o profissional da equipe de referência às vezes está um pouco perdido, com alguma dificuldade nessa relação com o usuário. E ele sempre tem visto, então, a construção de projetos terapêuticos e estratégias que aproximem o profissional com o usuário e que inclua cada vez mais o usuário nessa negociação sobre o seu próprio esmeralho de saúde, sobre a sua própria produção de cuidadoso. Tá certo? Bom, o Jânio, da UBS Bonifácio 1, mandou pra gente por WhatsApp. Mônica, apoio matricial só acontece em saúde mental? Boa tarde, Jânio, pessoal da UBS Bonifácio 1. O apoio matricial, ele nasceu na saúde mental, é um conceito que foi desenvolvido a partir de experiências da saúde mental. Só que ele não precisa se restringir, o apoio matricial não precisa se restringir à saúde mental. Na verdade, ele foi criado justamente pensando numa ampliação dessas inovações, dessas, todas essas estratégias que foram criadas na saúde mental para discutir caso, elas foram sintetizadas, aprimoradas e a gente quer que elas sejam ampliadas para outros especialistas. Na verdade, qualquer profissional que tenha um saber especializado ou diferenciado em relação a um usuário, a uma situação de problema, pode ser acionado para trabalhar como apoio matricial naquele caso, naquele projeto. Ótimo. Jânio, obrigada pela sua participação, tá? Vamos para mais uma dúvida enviada? A Maria Beatriz Graciana, do Comitê de Ética, mandou pra gente por e-mail. Quero saber da professora Mônica Martins que estratégias se tem pensado para amenizar a rotatividade de RH por aposentadoria ou desligamento e a consequente perda dos treinamentos matriciais que levam à descontinuidade do trabalho realizado e a realizar pelas equipes de saúde. Legal, Maria Beatriz. Bem lembrado. Essa é uma realidade com que muitos dos serviços convivem, que é a rotatividade RH por aposentadoria ou então por desligamento. E, na verdade, a gente sempre se preocupa com que os acúmulos organizacionais, os acúmulos técnicos se percam na medida em que essas transições ocorrem. Não tenho uma receita pronta para lidar com essa questão, mas gosto muito de lembrar do que a gente vivenciou e vivencia em Campinas. Campinas teve um histórico de bastante investimento no apoio matricial e que depois foi se perdendo ao longo de outras gestões. E aí, a gente se esperaria, portanto, que o apoio matricial fosse se perdendo, porque as pessoas vão saindo, vão circulando e para o investimento da gestão no apoio. Mas não é isso que a gente encontra em pesquisas recentes lá em Campinas, não. Então, lá, eles conseguem continuar fazendo apoio matricial de alguma forma, não em toda a sua totalidade, mas conseguem se incorporar elementos importantes para o trabalho do apoio matricial, porque se tornou uma metodologia de trabalho incorporada na cultura institucional. Se foi transmitindo um pouco desse jeito de trabalhar ao longo do tempo, nos contatos formais e informais entre os trabalhadores da rede, E, a partir disso, as pessoas foram aprendendo que esse jeito de trabalhar era muito mais gostoso para as equipes e também muito mais resolutivo e efetivo para o cuidado integral dos usuários. Então, agora, mesmo com a rotatividade, com baixos investimentos no apoio, as pessoas continuam fazendo esforços para trabalhar com apoio matricial e para divulgar essa metodologia nos diversos espaços, nas brechas que elas encontram dentro da rede, para fazer tudo isso continuar operando. Meio que acaba como se fosse algo automático. É um comportamento no trabalho que dá um resultado positivo, então as pessoas já vão incorporando isso automaticamente, não é, Mônica? Isso, isso mesmo. Elas vão aprendendo um jeito novo de fazer o seu trabalho. E, com essa mudança, elas vão divulgando esse jeito de fazer para as outras pessoas, pela convivência, ou nos corredores, nos espaços informais. É claro que a gente preferia que tivessem sempre espaços formalizados para o apoio matricial e para a divulgação dessa metodologia. Mas, como nem sempre isso é possível, a gente conta com a força e com todo o investimento dos trabalhadores, que a gente sabe que compõe um elemento fundamental da nossa rede, o elemento mais potente, mais espontâneo e criativo. Ótimo. Maria Beatriz, obrigada pela sua pergunta, tá? E tem mais dúvidas aqui, gente. Vamos para mais uma. 9806 é o final do telefone, a pergunta veio por WhatsApp. A equipe de apoio matricial pode assumir uma agenda de atendimento individual especializado? Ótima questão. Essa é uma pergunta que sempre aparece nas palestras, nos cursos e rende ótimas discussões. Que bom que ela apareceu aqui também. O apoio matricial, como a gente tinha dito, ele tem a função de oferecer uma retaguarda especializada e um apoio técnico pedagógico para as equipes de referência. E aí, a gente se depara sempre com a realidade de pacientes usuários que precisam, sim, de atendimento especializado. E aí, muitas vezes, as equipes de referência querem encaminhar esse paciente para as equipes de apoio matricial. Aos atendimentos especializados, individuais, eles fazem parte das atribuições do apoio matricial, sim. Só que dentro de uma outra perspectiva. Não se entende como um encaminhamento, mas como uma ação dentro de um projeto terapêutico que tenha sido formulado em conjunto com a equipe de referência. E mesmo que o usuário seja atendido individualmente pelo profissional do apoio matricial, ele continua sendo de responsabilidade da equipe de referência. Eles continuam tendo parceiros na construção do cuidado desse usuário, tanto apoio matricial quanto as equipes de referência. Você, apoiador matricial, pode ficar tranquilo, que faz, sim, parte das suas atribuições. Não precisa se sentir culpado quando, eventualmente, você faz um atendimento individual. Mas a gente precisa tomar cuidado. Fica aqui um alerta. Uma agenda composta só de atendimento individual especializado é problemática. É preciso combinar essa estratégia de trabalho com outros dispositivos, como consultas compartilhadas, construção de projetos terapêuticos, discussão de casos, conversas de capacitação temática, educação permanente, fazer também ações de território, visitas domiciliares. Então, é bom fazer uma mistura de tudo isso na hora que você for pensar e pactuar a sua agenda com a equipe de referência que você está apoiando. Ótimo. Olha quanta informação importante a gente trazendo para essa conversa hoje. Mais uma dúvida aqui. Será que é a sua, que a gente vai responder agora? Vamos ver. Veio por WhatsApp também, final do telefone, 8816. Considerando a complexidade da atenção básica, qual a composição ideal para as equipes de NAS? É possível apontar? A composição ideal para as equipes de NAS é aquela que vai responder as necessidades do território da equipe de referência. As principais demandas daquela equipe. Como que a gente fica sabendo isso? A partir de um processo que a gente chama de territorialização. A equipe de referência, a equipe de atenção básica, faz um estudo sobre o seu território, conhecendo todo mundo que mora lá, quais são os aspectos prevalentes, os grupos etários prevalentes. E a partir disso, a gente consegue formular esse desenho da equipe do NAS, que melhor vai poder atender as demandas, as necessidades daquele território. Por exemplo, se eu estou em um território onde há uma alta prevalência de pessoas idosas e que também tenham passado, de repente, por processos de AVC. Vale a pena, então, a gente investir em uma equipe de NAS que tenha possibilidade de contribuir com as discussões de reabilitação, com as questões da geriatria, da qualidade de vida para a pessoa idosa. Então, a partir desses elementos, dá para a gente ir fazendo essa composição. Ótimo! Vamos ter mais uma dúvida, então. Vamos lá. 2654, a senhora do telefone, também veio para o WhatsApp. De que maneira os NAS apoiam as equipes das UBS a se manterem como ordenadora do cuidado nas redes de atenção? Boa pergunta essa. É o seguinte, gente. Para ser uma boa ordenadora do cuidado nas redes de atenção, o que a gente já sabe é que a equipe de atenção básica, a UBS, ela precisa ter uma elevada capacidade de resolutividade. Uma equipe que resolve casos, ela ganha maior legitimidade na negociação com os usuários e com os outros serviços da rede. O apoio matricial, na medida, e o trabalho do NAS, na medida em que enriquece o trabalho da equipe de atenção básica, trazendo para a roda estratégias e discussões de diferentes temas, isso melhora muito o cuidado oferecido e aumenta a resolutividade, pensando sempre na integralidade do cuidado e na clínica ampliada. A gente também acredita que o NAS contribui para que as equipes sejam as ordenadoras de cuidado, as equipes de atenção básica, na medida em que ela qualifica também os encaminhamentos. Quando chegam os encaminhamentos, a partir de critérios bem estabelecidos, com clareza, isso facilita muito depois para que a rede possa acolher esse usuário em outros pontos, de uma maneira mais integrada, para que a rede funcione de uma forma a proporcionar o acesso necessário, no tempo necessário, sempre dentro de uma proposta de um projeto terapêutico. Além disso, o apoio matricial e o NAS também são estratégias para o que a gente chama de personificar esses encaminhamentos. E isso facilita toda a locomoção do usuário pela rede. É muito mais fácil quando você tem um interlocutor para poder discutir os casos, para negociar por quais pontos da rede esse usuário vai transitar. É muito mais fácil isso do que quando eu mando papéis e guias e que todo o controle é feito por uma central de regulação. E aí também, como o apoio matricial leva as demandas da atenção básica para a rede, ela também serve de mediador entre essa rede de volta para a atenção básica. Ótimo! Olha, se não der tempo de escrever para a gente agora, não vai para casa com dúvida, combinado? Você pode escrever para a gente, tanto por WhatsApp ou por e-mail, a qualquer momento, mesmo depois que o programa terminar. O importante é que você participe e não fique com dúvida. É claro, se você escrever para a gente agora, a gente dá um jeitinho e responde a sua dúvida ao vivo no programa. Não seria legal? Então vai lá, os contatos estão aí na sua tela, participa, tá? Vamos para mais uma pergunta. Final do telefone 5895. Mônica, quem são os profissionais que integram o apoio matricial? Em dia de regra, os profissionais que integram o apoio matricial são aqueles cujas especialidades não estão previstas nas equipes de referência, nas equipes mínimas de atenção básica. Que são médicos generalistas, que são os médicos de família, que são os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros. Esses são os profissionais que integram as equipes de referência. As outras especialidades, psicólogos, assistentes sociais, dermatologistas, fisioterapeutas, enfim, toda outra gama de especialidades que podem contribuir para o trabalho das equipes de referência, são considerados como profissionais de apoio. Além disso, a gente também costuma dizer que essa metodologia de trabalho do apoio prevê também o seguinte, se tem um outro profissional da equipe de referência mesmo, ou um agente comunitário, ou algum outro profissional que conheça mais sobre o caso, ou mais sobre aquela situação, problema, e que tenha algo a contribuir, ela também pode ser chamada a participar e a construir junto o projeto com a equipe de referência. Não tem problema, isso também é possível. Maravilha, tem mais dúvidas aqui, vamos lá. Também veio por WhatsApp, final 2523. Como o apoio matricial auxilia na construção de uma equipe interdisciplinar? O apoio matricial, ele tem como uma de suas bases o compartilhamento de saber. Essa possibilidade do compartilhamento de saber e de sempre investir em espaços de troca, em que se possibilite uma conversa genuína, em que todos possam falar, todos possam ouvir, e todos construam junto, saídas, soluções e deliberações para as questões que afligem o trabalho das equipes de referência. A partir desse jeito de trabalhar, a gente acredita que o apoio matricial ajuda a construir as equipes interdisciplinares. Além disso, eventualmente, alguns profissionais que tenham bastante familiaridade com o assunto, e que tenham discussões, que possam contribuir para aquela equipe, em termos de como fazer arranjos, que profeciem e que favoreçam o trabalho em equipe, o trabalho interdisciplinar. Isso também pode virar tema do apoio matricial. O apoio matricial também tem como uma de suas funções ajudar a equipe a se constituir. Ótimo, mais uma pergunta esclarecida. Vamos para a próxima. Essa também veio pelo telefone. Quem está sob a responsabilidade do apoio matricial? O apoio matricial tem dois grandes grupos de responsabilidade. Ele é referência para as equipes, as equipes de atenção básica, as equipes que ele está apoiando, e também ele é responsável pelos usuários que são atendidos por essas equipes de referência, por essas equipes da atenção básica, por exemplo. Então, é de responsabilidade do apoio matricial esses dois grupos, as equipes e os usuários. Olha, tem mais uma dúvida chegando por WhatsApp? A gente está terminando aqui de montar. Eu já vou passar essa pergunta. Vamos para mais uma que chegou antes, que ficou da parte da manhã. Final 14h70, também veio pelo WhatsApp. Mônica, como que é a transversalidade das equipes de referência e apoio matricial? Na verdade, a transversalidade é um conceito que sustenta tanto a proposta de equipe de referência como o de apoio matricial. Quando a gente fala de transversalidade, isso está muito ligado com a possibilidade sempre de uma relação dialógica, de uma relação de construção compartilhada e de um trabalho colaborativo. Além disso, também se pode dizer que é transversal na medida em que se está sempre em contato com o território e então sempre tem múltiplos atravessamentos e estão sempre dentro de uma perspectiva longitudinal, ao longo do tempo, por um longo período. Ótimo, mais uma dúvida esclarecida. Chegou uma pergunta por WhatsApp. Final do telefone 3144. A pessoa só não mudou pra gente o nome e a unidade. Se puder, manda pra gente, pra gente agradecer ao vivo aqui no programa, tá? Muito bem. Vocês, espero que vocês contam com alguns especialistas aí dentro da unidade de vocês, né? Um primeiro passo seria investigar se essas pessoas, se esses profissionais têm algum saber acumulado, têm experiência com esses temas da reabilitação e da saúde mental. Se eles tiverem, é muito possível e é legítimo que vocês construam, né, uma forma de trabalhar que favoreça que todos compartilhem esses saberes e essas experiências. Isso já ajuda muito. Além disso, mesmo não tendo nasco, é possível se fazer contato com outros pontos da rede, com outros serviços especializados que, eventualmente, podem ter um saber acumulado e que também, de repente, podem disponibilizar um tempo na agenda e construir uma parceria com vocês de modo a trabalhar com o apoio matricial. Então, eles também podem vir e ajudar vocês, né? Por exemplo, a gente tem algumas experiências de profissionais de CAP que vão até as unidades ou então que convidam profissionais pra virem até o CAP e aí se discutem casos e se fazem um processo de educação permanente e de capacitação das equipes de referência ou então dos próprios especialistas que fazem parte das UBS que depois vão pras equipes e disseminam o conhecimento adquirido. Então, olha lá, tem como sim, é possível. Então, boa sorte pra você. Se precisar de alguma referência, alguma coisa, contem com a nossa equipe e façam contato com a gente, tá? Bom, se você tem dúvidas sobre o tema, ainda tem, não tá tudo muito claro pra você, aproveita, manda pra gente a sua dúvida, o tempo tá acabando, mas ainda é possível participar. De repente a gente consegue ainda responder a sua pergunta ao vivo no programa. A nossa produção tá esperando a sua mensagem, combinado? Vamos pra mais uma dúvida. 8720, o final do telefone, mandou por WhatsApp. Já existem trabalhos que avaliam a existência do apoio matricial? E o que esses trabalhos dizem? Já existem sim. Muito se tem construído sobre o apoio matricial. A gente sabe que o NASP, ele foi criado a partir de 2008 e isso disparou um interesse maior ainda sobre o apoio matricial. Então, tem mobilizado aí diferentes segmentos da academia ou dos próprios serviços pra avaliar o trabalho do apoio matricial. E isso, eu gosto sempre de frisar que a avaliação, ela é sempre muito importante pra que a gente possa, pra que a gente possa o tempo todo, repensar, ressignificar, pra que cada vez mais o apoio matricial faça sentido e tenha valor pras equipes e valor para o cuidado do usuário também. O que a gente tem visto é já alguns dados do próprio AMAC, a avaliação dos NASP dentro do TEMAC, já apontando da contribuição do apoio matricial pra articulação da rede. Gosto também de lembrar que a gente trabalha aqui com a proposta de apoio matricial, mas que em outros países também se tem algo mais ou menos assim, que é uma proposta de trabalho colaborativo e compartilhado. Países como Canadá, a Inglaterra. E aí, esses países também têm avaliado essas ações. Não são exatamente iguais as de apoio matricial, mas que compartilham dessa lógica de que é um profissional que ajuda o outro nas suas dúvidas, a partir de capacitações técnicas ou de discussão de casos. E aí, nesses países, se tem visto que esse trabalho colaborativo, esse trabalho em conjunto, tem tido bons resultados. Então, estamos num processo de construir sim as avaliações e temos tido resultados bastante promissores e interessantes. Vale a pena continuar visitando o tema e ver o que se tem produzido no assunto, tá? Que bom! São bons resultados. Vamos lá. Chegou mais uma pergunta? Essa veio a YouTube. O Roberto Almeida está acompanhando a gente pela nossa live. Obrigada, viu, Roberto, pela participação. Ele é da Secretaria Municipal da Saúde. Ele pede, Mônica, pra você comentar sobre apoio matricial na saúde do trabalhador. Olha, que legal essa possibilidade que o Roberto traz. O tema do Saúde do Trabalhador, ele pode ser tomado como um conhecimento, tanto de núcleo, a gente sabe que tem profissionais especializados nessa temática da saúde do trabalhador, que é bastante complexa e relevante. Mas também é, ela também pode ser tomada como um conhecimento de campo, em que profissionais de diferentes saberes podem contribuir para a gente pensar em algumas questões relevantes da saúde do trabalhador. Em todos os casos, a gente pode, então, contar com apoio matricial. As equipes de referência que quiserem discutir, aprender mais sobre o assunto, ou tiverem temáticas, que às vezes se relacionam, por exemplo, a própria gestão da equipe, gestão dos processos de trabalho, que tem comprometido a saúde do trabalhador. Isso também pode ser um ótimo disparador para acionar o apoio matricial. E aí, se for esse o caso, a gente pode acionar ou profissionais especializados em saúde do trabalhador, ou então profissionais de outras especialidades, que embora não tenham esse conhecimento específico sobre a saúde do trabalhador, podem contribuir de outras formas. Por exemplo, sabendo um pouco sobre composição de grupos, sobre ginástica laboral, entre outras coisas. Olha, só para a gente registrar aqui, a Diva ouviu a gente pedindo, manda quem é você, qual UBS, e ela mandou. A pergunta que a gente respondeu há pouco tempo atrás, sobre unidade tradicional, foi enviada pela Diva, da UBS Vila Anastácia, da Supervisão Lapa Pinheiros. Então, Diva, obrigada pela sua participação e também por ter respondido aí para a gente. É importante registrar aqui a participação de vocês. E o pessoal da UBS Vila Anastácia também, obrigada por acompanhar a formação em debate. Dá tempo ainda de mais uma, vamos para mais uma pergunta aqui então. Mônica, o que significa matricial? Não é que dá o nome a todo esse processo, a tudo isso que a gente está ouvindo hoje? Legal. Na verdade, quem cunhou esse termo matricial foi o professor Gastão Wagner de Souza Campos, em algumas de suas publicações, e a partir disso se produziu muita coisa em cima do conceito. Mas, originalmente, foi pensado esse termo matricial e um pouco dialogando com aquela proposta da matriz. Lembra das aulas de matemática e tal? Mas, para quem não lembra, a gente trabalha às vezes com matrizes, que são os conjuntos de números que parecem aleatórios, mas que, na verdade, eles podem fazer várias composições, e composições que vão em diferentes direções. E é a partir dessa possibilidade de locomoção e de integração que a gente pensa no matricial. Esse sentido da matriz que dá essa dimensão do diálogo e da integração entre diferentes componentes que parecem, a princípio, de uma forma, quando a gente olha de longe, parecem fragmentados e aleatórios. E com essa explicação, nós encerramos o programa de hoje. Mônica, quero agradecer por ter aceito o nosso convite. O projeto foi todo o meu, foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Ótimo! Informação em debate fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto